E agora vamos para o craque do futebol, Zico, o CQC, o CQC finalmente conseguiu entrevistar um dos nossos ídolos, que a gente tenta falar há muito tempo, o Zico estava lançando um DVD, um DVD aliás sensacional, Galinho de Quintino, mandamos o nosso franguinho de granja entrevistar ele, Felipe Andreoli e Zico, olha isso. Uma fila imensa de flamenguistas, não, não tem jogo do Fla hoje no Pacaembu, o negócio é que o Zico está autografando o seu DVD por aqui, portanto, vamos falar do que? De Zico, de seleção brasileira, de Copa do Mundo está chegando, quem que você levaria para a Copa do Mundo, meu camarada? Miranda. Miranda. Tá legal, cada um com a sua opinião, é isso aí, vamos ouvir a opinião de muitos outros agora para vocês, não sei o que é ser. E aí, mulherada? Ui. Ui, que susto. Tudo bem? Tudo bem, você? Eu cansei desses torcedores, eu quero falar de futebol com quem entende de futebol, entendeu? Quem é o jogador mais bonito? Olha, esses dias eu... Qual que você gosta, Chá? Esse é gatinho, que tem umas pernoca gostosa. Cacá. Quem que você convocaria para a Copa que o Dunga não tem levado? Eu acho que os dois Ronaldinhos. E para o seu quarto, quem que você levava de jogador? Ah, o Adriano, total. Nossa, sério? Já leva o Wagner Love, aí vocês fazem o império do amor na sua casa. Não, o Wagner Love e o despego. E tem cara de quente e tem bapho. Tem, mas manda muito bem. Manda? Tá sabendo, hein? Uh! Tem uma pessoa que foi para a Copa de 98 e a gente acabou perdendo a final e tem grandes chances dela ir de novo. Você levaria a Suzana Werner? Não, não levaria. Ou pelo menos não leva o Bial. Não, o Bial é chato pra caralho. Caju, tá chegando a hora da Copa do Mundo. Reta final, o Dunga vai fazer a convocação. Você vê muitas dúvidas na cabeça do Dunga? Vão de caras, eu vou mandar logo. Neymar e Paulo Henrique. Independente da fase, por exemplo, o Arruin, que tá passando o Kaká, Copinho, que tem altos e baixos. Se nós perdermos esses dois jogadores, quem que você vai ter para substituí-los? Gilberto Silva. Que siga com o Gilberto Silva. A gente não vai seguir, né, Capitão? Mas é o quê? A escola dele, a escola gaúcha? O que seria essa seleção que tá aí com o Dunga aí, mais o Neymar? O Dunga no meio e o Neymar na toque, é isso? Não, o Dunga no banco. Ah, tá. É, o Dunga era um bom volante, foi o capitão, né? Foi o capitão 94, importante. Coitado do Raí, né? Ele era o capitão, era pra ele ter levantado a taça, né? Não, o Dunga era o capitão. Não, o Raí era capitão antes, aí o Raí foi pro banco. Ó, mostra aí, mostra aí o primeiro jogo, quem tava com a braçadeira de capitão Brasil com a Manões. Ó, não te falei, Maracê? Essa escalação aqui, meu amigo, escrita nesta lozinha, foi feita por um craque fantástico, fenomenal, um ídolo da seleção brasileira e do Brasil. Vamos perguntar pro pessoal, o que que eles acham dessa escalação aqui? O que que o senhor acha dessa escalação aqui pra seleção brasileira? Raul, Leandro, Marinho, Marinho, Mozart, Andrade, Júnior, Adilho, Tita, Pelé, Nunes e Lica. Técnico carpejano e auxiliar Zico. Primeiro é Lico, não é Lica. Não, tá ótimo, mas faltou o Zico. Zico de auxiliar técnico? Tira o Tita, não. O Zico tem que tá no campo. Quem foi o fanfarrão que botou o Zico de auxiliar, Fábio? Deve ter sido o CQC. Essa é a tua seleção, né? Não é minha, não, mas você gostou? Não, não. Não gostou. Essa foi a seleção de uma personalidade que nos disse que queria essa seleção pra Copa. E cadê o Zico, cara? Então, técnico carpejano e auxiliar técnico Zico. Maior time que eu vim jogar. Você acha que o cara que fez isso aqui foi meio vacilão, então? Meio vacilão, mas olha, leia em breve, aproveitando o merchan, em breve vai ter um livro maravilhoso, muito bem escrito sobre esse time. Exclamação de Mauro Bet. Na dúvida, deve ser. É falta da entrada da área, adivinha quem vai bater? O Camisa 10 da Galha. É o Camisa 10 da Galha. Estamos aqui com o Zico, Zico Galinho de Quintino. Zico, seguinte, a gente veio aqui pra uma missão muito importante. Precisamos da sua ajuda. Você já esteve lá dentro, como jogador, como coordenador. E aqui, olha só, nossa linda lousa da Turma da Mônica, com a numeração de 1 a 11. O que? Fazer a seleção? Raul, Leandro, Marinho, Rose, Júnior, Andrade, Tita, Dílio, Muniz, Lico. Ainda bem que o 11 era Lico, mas era Romário, hein, Zico? Ah! Ficar pediando de técnico e auxiliar só pra treinar o Pelé, aprender a fazer gol. Desses 11, desses 11, quais jogariam na seleção de hoje? Todos. Isso era uma seleção, todos eles. Zico, pra finalizar agora, sério, a gente sabe que o Dunga tem ainda algumas dúvidas. Queria que você falasse mais jogadores que você levaria, que você levaria. Neymar. Pronto, tá bom, Neymar. E na lateral esquerda, que ainda rola uma... Neymar, Neymar. Na lateral esquerda mesmo, Neymar. Atualmente no Brasil, melhor Roberto Carlos. Melhor Roberto Carlos. Você não botaria nem o Gil, nem o Caetano. Se bem que dizem que o Gil joga bem na ponta, né? É um grande monteiro, né? Tá certo, camisa 10, galinho de Quintino, Zico, show de bola. Muito obrigado, bom te ver, bom ver você assim ainda, ó lá. Ó lá. Isso é bom, é bom demais de ver. Grande Zico, sensacional. Obrigado pela entrevista ao CQC. O único defeito do Zico é que ele nunca jogou no Santos. Acho que é o único defeito. Tá, você fala isso porque você não viu a Copa de 86, né? É. Ele perdeu o pênalti lá, mas aquilo foi um revés do Zico. Agora, meu querido Rafinha, fica essa pergunta, leva Neymar, leva Neymar. E Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo, pararam de falar. Vamos levar o Ronaldo. É que levar o Ronaldo uma vez. Você acha que tem? Ao menos pra barreira. Põe na barreira da falta, faz que nem o vôlei, entendeu? Que no ataque do time adversário, o pessoal empurra o gordinho. Põe o barreiro. O goleiro não vai ajeitar a barreira, vai esterçar o Ronaldo, faz. Vira, rapaz, que é? Pra trás, pra trás. Pra trás, pra trás. O Ronaldo esterça, Ronaldo, esterça.